olá queridos beleza lendo para mais um vídeo aqui pra vocês galera nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a x plus novo modelo galera o modelo de marca sendo no mercado primeiramente aqui quero anunciar pra vocês temos a nossa loja de parceira a jr portado nosso amigo anderson nosso patrocinador aqui do canal apoiador tá aqui também nossa loja de parceira certo o whatsapp aqui pra casa vocês queira um produto aqui embaixo também tem o nosso parceiro lucas do que receptores ponto com ponto br galera seja aqui tem vocês nesse site aqui podem ver todo o catálogo que está lá disponível e aqui quando também entrando no whatsapp você pode ver o catálogo também dos produtos que ele tem lembrando setores celulares satin links e muito mais tem aqui com o nosso amigo antes e também com o nosso amigo lucas beleza lembrando que é um site também nosso amigo lucas caso vocês queiram falar com ele direto pelo zap só entrar no site e falar com ele beleza queridos saiu novo modelo ontem de mercado tava olhando aqui no site não posso mostrar porque muita gente já mostrou não quero levar direitos autorais certo segundo o título não é um link oficial o poderoso chegou né é o que eles falaram aqui estreou a 22 horas atrás teve 3.803 visualização até o presente momento certo e eu tava vendo algumas coisas aqui do produto certo sobre pronto sistema operacional android 11 né que a gente sabe que são tudo android modificado certo certo a cpu uma em logic s905 x a 4 na versão 4 gpu avulcan g31 é memória ram 4 giga rom 64 giga velocidade 5 volts de 2 amperes usb 3.0 e também 2.0 e o 3.0 também ou 2.0 funciona no mesmo lugar beleza bom galera é essa nova marca analisando tecnicamente a placa é um equipamento muito bom isso aqui eu tenho que falar para vocês um processador bom possa ser que ele rode até o xcloud aí sem nenhum engajo tá para quem gosta de jogar jogos de streaming ele aparenta ser uma placa até compatível para jogar até pelo navegador novo stream né com fortnite e diversos outros jogos entendeu galera o foco aqui é o servidor esse é o problema quando eu peguei essa marca aqui galera eu vou até testar a stick que eu tenho aqui quando eu peguei esse aparelho eu sempre tive problemas com ele eu não vou mentir para vocês o problema que eu tive com ele foi faltando guia de programação travamento de tela vocês sabem meu vídeo está tudo aí todos mostrando até a tela provando para vocês os tipos de problema que dava era assim o guia de programação eletrônica problema na tela é modo fotográfico entendeu aí lançou a stick até que deu uma melhorada e tal entendeu mas também a mesma coisa é problema é problema na parte a lei do dos canais muita gente reclamando de problemas de canais muita gente não sei até agora porque não vi mais comentário de vocês comentarem aqui embaixo eu agradeço por gentileza galera é como tal funcionamento real porque assim eu não tenho muito tempo de estar testando isso galera tem hora que eu posso tá testando tá rodando bem no horário e às vezes da noite que vocês estão testando mais é hora que eu tô fazendo live um teste não tem como eu tá analisando isso galera entendeu e vocês que estão mais frequente aí com produto é que pode saber como está realmente funcionamento do servidor entendeu não sabemos se o android 11 já pode a galera já pode fazer um esquema de colônia clonar né ou hackear geralmente a galera tem a maneira de hackear os api que é o aplicativo entendeu e em relação ao funcionamento do servidor é o que é o mais importante às vezes é muito bom dizer que o poderoso chegou claro de fato é o poderoso chegou em relação à placa placa gráfica dele é o processador a quarta geração do s905 né então então é eu tava vendo até assim né o poderoso chegou nunca mais aí aí é que vem o que eu digo pra vocês galera é o é o x da questão aquele negócio nunca mais eu vou até gostei vou até ler aqui para depois dizer que é mentira se é que se explodir é bom olha só imagina agora o pro a x pro a espera acabou seu jeito de assistir tv nunca mais será o mesmo né então significa que se o seu jeito nunca mais será o mesmo né de assistir tv tudo indica que vai funcionar bem é o fato vamos torcer né galera porque a gente eu não tô contra não galera só tô falando pra vocês os fatos e torcendo para que isso aí seja resolvido entendeu porque realmente pessoal tem um bom suporte entendeu galera às vezes deixa desejar porque é muita gente muita demanda entendeu foi muito foi uma box muito vendida no mercado entendeu galera e vamos ver no servidor porque aqui ó a espera acabou seu jeito de assistir tv nunca mais será o mesmo bom galera eu vejo no mercado aqui você bem sincero muitas marcas rodando super mega bem parecendo assinatura por mais que a gente tá passando ainda a época de estabilidade do ano fica atento tá além tá tudo bem é nesse momento tudo bem que depois vem tá até rimou beleza galera fique atento não baixa a sua guarda não então queridos é nessa época aí agora que a gente tá vendo estabilidade que a gente vai ver o mostra serviço e por essa marca também ser um novo lançamento ela vai ser muito procurada nos órgãos regulamentadores para tentar fazer de tudo para essas boxes não ser comercializada aqui no brasil para quem não sabe também infelizmente tem esse problema tanto é que eu perdi uma também né foram enviados para cá foi pego pela receita acabou e olha que nem a receita estadual viu a estadual não quis nem que pagasse taxa pegou e já era entendeu então galera a gente tem que ficar atento certo e ver como vai funcionar porque querendo ou não por mais que ela seja uma placa poderosa ela vai ser rápida no desempenho vai ser muito bom para aplicativo certo muito bom para armazenamento apesar que a gente nunca eu nunca recomendo ninguém está armazenando fotos as pessoas sua ou qualquer outro tipo de conteúdo que use senha nesses aparelhos tá certo galera porque através de você digitar alguma senha tiver algum hacker lá mal intencionado vai utilizar pode remotamente acessar esse aparelho e baixar a puxar arquivos deles aí a gente ele pode ter um aplicativo oculto lá que possa ter acesso aos seus dados se você está lá no aparelho galera não se você navegar no seu celular ele vai ser hackeado não isso não tem nada a ver tá isso aí essas 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 propagandas aí de operador é mentira mas dentro do aparelho quando você começa a colocar foto coisas pessoais sua como se realmente fosse um celular aí você tem que ter cuidado porque por ser box pirata a gente não sabe o que é que tem ali entendeu verificar sempre se você não está utilizando ela olhar para olhar no cabo que vai para ela entendeu ver se não está piscando por que leandro que pode estar tendo uma criptomoeda ali uma mineração entendeu galera então vocês têm que ficar atento nisso que às vezes a galera usa esse tipo de método principalmente quanto mais poderosa é boa para mineração ela vai ser entendeu galera então tudo que eu tô falando para vocês aqui são tecnicamente um aviso entendeu mas em relação assim se não tiver tudo isso a gente vai ter aí uma box com um bom desempenho no mercado certo e vamos torcer para que o servidor não fique no modo fotográfico nela também né uma placa dessa um equipamento muito bom ter problema de fotografia entendeu ficar congelado e da aquele problema também de guia de programação eletrônica se está desorientado não sabe o que está passando entendeu zero de lei já tem no em alguns equipamentos dela mesmo né já tem entendeu catálogo de filme é muito bom isso aí não tem o que discutir muito bom também entendeu a gente só tem que focar que a marca tem um bom desempenho no seu servidor vamos torcer galera não tô aqui contra a marca entenda tá eu só tô falando para vocês o meu histórico desde quando comprei com anderson e tive problemas que eu até não quis mais ficar com a box entendeu mas vamos ver que essa agora vamos ver se essa box agora vem com tudo e também vocês que têm aí as antigas pode dizer ou não porque lembrando as antigas de vocês travar a nova vai travar também só vai ser rápida mas no servidor quando você usar o aplicativo principal pode travar pode ter muito problema e vocês ter raiva comprar um produto ter raiva entendeu mas é isso galera vamos torcer aí para que venha tudo certinho galera a gente sempre torce para que funcionam funcionando bem é por isso que a gente cobra aqui das marcas que a gente sabe que pode ser melhor ainda tem capacidade de ser melhor entendeu então só passando para vocês aí para que vocês fiquem ciente porque aqui galera a gente passa real para vocês mesmo vai passar para não independente se lançamento depende se conheço a b cd não tem isso não galera aqui para vocês aqui é transparência pura falo para vocês aqui para a gente ter cuidado beleza a box já tá consolidada no mercado está mas ela tem muito histórico de problema nesse servidor de stream beleza então é isso galera vou ficando por aqui lembrando também o histórico né atualizar trava tudo fica todo mundo fora do ar e sai comunicado tá quer dizer tudo isso vocês sabem se vocês esqueceram que tá com amnésia né galera mas vamos focar nisso aí vamos vamos ver que agora nesse desse lado do mercado ela não só olha na parte de cosméticos do equipamento e se na parte técnica dentro né interna para que o produto saia aí para vocês conforme o desejado e prometido aí para vocês que esse título eu vou deixar anotado para depois cobrar se caso tiver algum problema beleza um forte abraço até o próximo vídeo tamo junto galera valeu